Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Peck em mais um vídeo E galera, dessa vez a gente vai fazer uma coisa bem legal, como vocês podem ver a gente tá em um mapa chamado Total House Bump Over né moço Que é um mapa onde nosso objetivo, Mike, é explodir casas com um número limitado de TNTs né moço Isso mesmo galera, hoje a gente vai inaugurar a grande demolição em Stazer Craft Exatamente galera, eu e o Mike a gente tá com skin temática porque a gente vai inaugurar a nossa empresa de demolições Então Mike, vamos demolir nossa primeira casa moço? Vamos demolir nossa primeira casa galera, e como que funciona? A gente pega um número de TNTs meio que limitado, infinito, e a gente tem que usar essas TNTs para explodir uma casa completamente né Peck? Exatamente galera, a gente tem aqui 10 níveis, obviamente o mapa funciona totalmente com o sistema de command block A gente tem 10 níveis, obviamente, cada nível tem 3 níveis de dificuldade O fácil, o normal e o difícil, que é o hard Então vamos no normal moço, no nível 1? Vamos no normal porque a gente é normal Vamos lá, então entramos no nível 1 Olha aqui, tá falando o seguinte ó moço Uma casa de um noob, pelo amor de Deus, as pessoas não deveriam construir casas assim Por favor, façam um favor a sociedade e exploda essa casa e ensine ele uma lição Essa casa de um noob mesmo, enfim Peck, onde a gente pode colocar aqui para explodir? Eu tenho duas TNTs, eu vou colocar uma aqui Eu também tenho duas moço, eu também tenho duas ó Vamos ver, a gente não pode quebrar a casa, tá vendo galera, os únicos que a gente tem que colocar são quatro TNTs Ó Mike, eu vou botar uma TNT aqui no meio moço, que eu acho que vai ajudar bastante E uma aqui em cima ó E a gente tem que explodir a casa galera, esqueci de deixar um detalhe E a gente não pode deixar nenhum bloco que seja obviamente de criação da casa em pé Então vamos supor, essa grama aqui, ela pode parecer teoricamente que não faz parte da casa Mas ela é sim um bloco da casa Nossa, a gente faz parte? Todos os blocos, sim A gente tem que planificar novamente esse terreno, entendeu? Então vamos lá? Vamos tentar aqui, a Sony, qual lado você deve funcionar? Eu vou funcionar do meio, o que você acha, não é melhor? A Sony do meio Peraí, moça Aí, boa, a gente agora fica no modo de espectador, vamos lá, vamos ver se vai funcionar Moça! Consegui, boa Mike! Por um momento eu pensei que não seria capaz, hein? Eu também, enfim, a gente completou agora esse nível, vai ficar meio douradinho Porque a gente pode conseguir 3 estrelas nele, finalizando ele até o hard, entendeu? Que vai completando aí mais com ouro, legal né moça? Tá bom, normal, tá bom, normal Legal esse mapa aí, curti, vamos aqui pra segunda casa agora Vamos lá, vamos ver Eita, madeira, ó, você quer ler aí que tá escrito moço? Que tá escrito ali, que dá uma descrição na casa Enfim, isso é melhor, é uma casa feita de madeira e tem um pouco de interior Mas essa casa é um pouco meio feia e randômica demais Caramba, então a gente tem que ensinar uma lição pra esse cara e explodir Se for ver, essa casa é meio randômica, né? Tem tipo, bloco em cima, tem banner embaixo, não faz nenhum sentido Olha como que funciona a cerca Né? Realmente meio confuso, ó moço Lembrando que a quantidade de TNTs que eu ganho é exatamente igual as suas Vamos supor, você tem 3, não tem? Eu tenho 7 Ih, rapaz, aí ó Ó, já vi, já vi que o poder a mais, ó Já vi que o poder a mais Bom, eu vou... Vou começar aqui a analisar Ó, eu vou botar uma TNT aqui, galera, aqui ó, nessa lateral Pra explodir aqui o teto, Mike Então eu vou cuidar da explosão do teto, moço Ok, eu vou colocar uma nesse cantinho aqui, porque esse cantinho aqui é um lugar chave É, então você colocou ali dentro? Eu tenho que colocar, acho que umas duas aqui dentro, hein? Sei lá, hein? Vou colocar uma aqui e outra aqui, o que você acha? É uma boa, hein? O que você acha? Eu acho que é uma boa também Vou colocar uma nesse canto aqui e tem mais duas, Mike Mais duas, ó, Mike Então a gente dá pra fazer uma... Pô, dá pra explodir de... pra caramba Vamos ver Sim, vou arrebentar esse trem aqui agora, ó Vou colocar aí... Ok, vou pra acionar? Isso aqui, vai, aciona Eu vou acionar uma de dentro, pode ser? A acionar de... A acionar de dentro vai... A acionar de dentro, vamos ver, galera Eu acho que não vai dar certo, não Eu acho que vai dar certo, hein? Tô confiante, hein? Vamos ver, demolição de Tazer Craft Nossa! Deu certo! Caramba, deu certo, galera Eu tô me sentindo muito bom Eu tô me sentindo muito bom Eu não sei se é meu ego, mas enfim Eu tô me sentindo muito bom É muito meu mesmo, né? Enfim, eu explodir coisa muito legal Vamos lá pro nível 3, galera Vamos ver qual o caso de explodir disso aqui Crafty Business Então é uma empresa já, pelo jeito... Olha só, a gente vai receber muito TNT, caraca, muita mesma Recebi 12, agora você tem mais dessa vez Né? Bom, pelo jeito, Mike Essa aqui é uma casa de um fazendeiro, moço Então... Bom, e uma coisa que o guarda tá perguntando Por que tem tanta crafting table nessa casa? Por quê? Por quê? Vamos ensinar uma lição pros caras, Mike Vamos explodir a casa dele Seguinte Essa casa tem dois andares, hein, moço? Caramba, peraí Eu já vou começar a acionar aqui Acionar não Eu já vou começar a preparar o esquema aqui, ó Ok, então prepara aí fora Eu preparo aqui de dentro, pode ser? Pode ser, pode ser Vamos lá, então, galera Ó, eu vou começar aqui pelo segundo andar Nossa, essa casa vai ser um problema, hein Explode ela, hein Deixa eu botar aqui Deixa eu colocar aqui Deixa eu botar aqui Deixa eu colocar aqui Aqui E aqui Vou colocar aqui no telhado aqui também Ou as duas Vou colocar aqui também Ok Bom, galera, a gente tem que explodir essa casa inteira, Mike Será que a gente é capaz, ô, moço? Ah, essa aqui é fácil, essa aqui é fácil Eu não sei se é fácil assim Tem que explodir a terra também? Então, eu acho que a terra também tem que explodir, moço Vou botar uma aqui na entrada também Deixa eu pensar aqui Tem mais duas Vou colocar uma aqui Deixa eu colocar uma Essa parte aqui tá meio fraquinha Ó, um bloco Eu acho que tá pronto, hein, Pé Peraí que eu tenho ainda quatro TNTs aqui Não tem uma parte que não tá boa, não Galera, eu tô botando TNT pra caramba Porque, pelo dito Mike, eu tô sentindo que esse mapa Ele dá mais TNTs do que é necessário pra explodir a casa, hein Sei lá, hein Tô sentindo uma bondade aqui no coração das pessoas, hein Aqui, coloca aqui, ó Você tem mais aí? Não Coloca aqui Hum, aqui eu tô sentindo meio Aqui, ó Tá vendo? Hum, a gente não pode quebrar TNT, hein Posso acionar, vai dar certo Bom, eu vou acionar uma TNT lá de dentro da casa O que você acha? Segunda da hora ou primeiro? Pode ser, pode ser Vai no primeiro, vai no primeiro Que vai se arrebentando tudo Pronto, acionei no primeiro Vamos lá, vamos ver, galera Tomara que explodir a casa inteira Eu acho que vai explodir, hein Não pode ser Lembrando que a gente tem que explodir todos os blocos Nossa, fi Consegui, hein Até agora tá indo fácil, hein Mas é que tá, Mike Vai ficando cada vez mais difícil, hein, moço Você já percebeu que até agora... Né, então, não Mas, ó Lembra, a gente já tá explodindo madeira Madeira é fácil Você quer ver cobblestone, tijolo Que daí já é bloco mais forte Esse é agora, eu acho Só apertar aí Vamos ver Número 4 é o copypasta Nossa Por que você tá brincando comigo? Esse cara copiou a casa de um villager Como ele pode? Ensina a lição pra ele explodir na sua casa Nossa Você fala com uma emoção, hein Parece que você tá realmente bravo, hein Ah, meu Deus Eu tô bravo mesmo O que a gente faz agora? Nossa É que eu sou o cara Eu sou o cara que tá falando isso Ah, entendi Bom, vamos ver aqui agora, ó Deixa eu ver A gente tem que escolher algum... Caramba, ó Esse aqui vai ser complicado Enfim, eu tenho 11 TNTs, Mike Quanto você tinha? Eu tinha... Nossa, eu tinha 18 Mas tem mais que eu Hoje eu tô bala Você botou no teto, né? Tô botando aqui agora Ok, então vou cuidar no lateral aqui Peraí Galera, muito fácil Muito fácil Pronto Deixa eu ver aqui Botar aqui também E eu tenho mais uma Galera, ó Isso aí, Mike Eu acho que depois disso aqui Eu acho que a gente vai conseguir grifar Qualquer coisa Qualquer casa que a gente bem quiser Eu também acho que a gente consegue Grifar qualquer casa Se a gente bem quiser, hein? Mas eu acho que essa casa Que não vai ser muito bem grifável não, hein? Vamos ver Posso acionar? Você tá confiante? Posso acionar, posso acionar Só na de dentro Eu acho que não vai dar certo Mike, eu acho que vai, hein? Eu tô confiante, hein? Vamos ver, vamos ver Vamos lá Vai, galera Vai Ai, nossa É por um bloco Mentira, mentira Nossa, vamos clicar em Try again, galera A gente tem que clicar em Try again E daí ele volta, Mike Com a certeza que a gente tinha colocado Aciona de cima pra baixo Então Aciona lá do telhado pra baixo Ok, vamos lá, então Ok, vamos acionar do telhado pra baixo Vamos voltar aqui Acionar essa aqui Eita, vai Acionei do meio do telhado, hein? Vamos lá, moço Ah, não Mentira Caramba Caraca É porque, Mike É muito reforçado o telhado Tá vendo, galera? São vários blocos Enfim, eu vou acionar outra vez Qual que você acionou? Você acionou essa aqui do meio? Eu acho que eu tinha acionado essa aqui Em cima da crafting table Se não me engano Beleza Mike acionou uma ali, galera Vamos ver, então Mike, eu acho que a gente Só tem que acionar a TNT certa Ai Boa, não Não Ah, não, galera Esse aqui é só acionar a TNT certa mesmo, hein, pai Porque as TNTs são muito boas posicionadas Muito bem posicionadas Bom, ó Se a gente quiser quebrar uma TNT, Mike Basta a gente usar o Building Up Blocks, tá? Pra quebrar ele e botar de volta, ok? Agora que eu percebi Vou acionar mais um aqui, Mike Mais uma tentativa Aqui em cima, ó Peraí, deixa eu fazer uma coisa antes Essa TNT aqui Vamos botar ela aqui, ó Pra ser um ponto de ligação com o teto Então vai, então vai Vai, acionei Boa Beleza, Mike acionou uma da lateral aqui, galera Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Ai Boa Nossa, filho Essa lateral aí salvou, hein Essa lateral Nossa, muito bem É muito bom, muito bom Vou pro nível 5 Tá começando a ficar difícil, hein Tô começando a chorar já Vamos lá Nível 5 It's getting windy Ou seja, tá começando a ficar com vento Por causa que isso aqui é um moinho, né Como que é o nome? Aqui, ó Espera um segundo O moinho Nem tem vento no Minecraft Vamos ensinar esse cara Oh, faz sentido, né Vamos ensinar uma lição pra esse cara, né Vamos destruir a casa dele Os caras tem Os caras tem vento aqui Rebentar esse track todo Bom, Mike Eu tenho 14 TNTs Eu vou cuidar de dentro da casa Ah, Mike Tem um problema também Não sei se você percebeu Agora tem Tem Cobolstone Não tinha antes Nossa, esse aqui tem que subir Nossa, esse aqui vai ser difícil, pessoal Galera, por que eu botei 12 TNTs ali? Porque eu sei que aquilo vai ficar no meio de uma estrutura bem forte e rígida da casa Entendeu? Aqui é engenharia Engenharia motora Seis anos de engenharia Esse aqui acho que não dá muito certo não, hein Minha TNTs já tá acabando Acabou já, na verdade E tem que faltar um moinho ainda Enfim, vai que tem uma parte ali que tá meio que defasada Bom, Mike Eu tô sentindo que Eu tô sentindo que vai dar em nada Essa explosão Vai explodir nem nada Relaxa Relaxa, vai explodir é tudo Nossa, isso aqui Nossa, isso aqui Nossa Bom, ó Eu tenho mais duas TNTs aqui, moço Deixa eu ver aqui Aqui, ó Onde você pode colocar? Aqui atrás, ó Aí, eu botei já Beleza Vamos acionar uma TNT de dentro Eu já sei o lugar perfeito, galera O lugar onde vai Ai, calma aí Eu tenho que me trancar aqui, ó Pera aí Passa aí, ó Se tranca, se tranca Eu vou me trancar aqui Eu vou subir e acionar a TNT bem na cama Aí, ó Acionei bem na cama Que é um lugar bem central, eu acho Nossa, eu acho que vai dar certo não Nossa 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 Nossa, isso aí agora complicou Você viu que ficou um monte de bloco meio que separado do outro Eu vi Eu vi que a gente não fez um design muito bom, galera A gente não fez um design muito bom Bom Caramba, não falo aí, né Foi nessa parte Muito bom que você ficou com essa roupa de engenheiro que quebrou os blocos ali Eu sou engenheiro nato Eu vou quebrar aqui, galera Acho que eu não preciso de duas TNTs aqui E nem de duas TNTs ali em cima, hein Eita, por que eu tentei que acionar e sumiu? Eita, tá apareceu uma aqui em cima Ah, então provavelmente deve ter sido a que eu acionei Beleza, vamos colocar aqui Aqui, ganhei mais uma TNT, Mike Ganhei mais uma TNT aqui Ganhei uma TNT, deixa eu ver se pode colocar Vamos ver Ó, o lugar que tava faltando explosões foi bem aqui Mas você consertou já esse lugar aqui? Eu coloquei uma TNT a mais ali Só que eu não sei se vai diferenciar muito ou não Coloquei uma ali Vamos então acionar por outro lugar? Você tem alguma ideia de algum lugar que a gente pode acionar? Aqui, aqui, ó Aqui, ó Posso acionar essa aqui, ó Essa aqui? Foi Confiei Confiei Pode confiar que vai arrebentar tudo, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Começando Nossa, por um Por um bloco Mentira Mentira Acho que é pra explocar a mão aqui, meu Tanto não, não pode Parecendo com o que era o bloco? Eu Foi um escadinho Era desse lado aqui, não era desse lado aqui? Era bem aqui, ó Desse lado, ó Então quebra uma TNT e bota ela mais pro lado Um bloco pro lado E a gente aciona a mesma TNT Eu vou colocar essa aqui, ó Um pouco mais pra cima aqui, não? Tá, vamos ver Vamos ver se vai consertar Acionei essa aqui mais pra... Acionei a mesma TNT que eu tinha acionado a última vez, galera Vamos ver se agora vai Eeeeeeee O time defasor aí, hein? Nossa, ou é Um bloco muda tanto assim o destino da vida? Caramba, agora Eu nem sei o que eu faço na minha vida mais Caraca, a gente quebrou um bloco Que modificou A coexistência do homem É, aqui que ele tava, no chão É, aí que ele tava É, aí que ele tava Tento eento eento de novo Caraca Deixa eu ver aqui Aqui doativo Vou cuidar aqui de cima Aqui de cima não tá muito bom, não Né, então Eu acho que tem muito tempo que tem aqui, ó Deixa eu pegar esse tempo aqui, ó E levar ela pra esse canto Beleza, Mike Agora tá certinho Agora tá certinho Galera, galera Agora eu tô sem tenda Sem tenda Acionei ali dentro Acionei ali dentro Nossa, pega aqui Ah, não foi nem um pouco bom Não, na verdade Talvez tenha sido bom Descobri não cedo Descobri não cedo Vem aqui Vem a minha cabeça Sabe o que a gente tem que fazer? Hã Explodir de cima pra baixo Então vamos lá Então aciona aí, Mike Aciona aí Galera, ó Aprendam Aprendam Vamos ver, vamos ver Ah, não Ah, não, hein, galera Ô, então é difícil Por que a gente fez Aquela última vez Só sobrou um bloco E dessa agora Tá sobrando um monte Eu acho que depende Da variação Pô, que variação é essa? Peraí que eu tô doido Tô doido, tô doido Tô doido Vai ser aqui, ó Onde não tá explodindo Vai ser Peraí, vou mover esse aqui Um pro lado Vou ver esse aqui Ponto lado E adicionar Fih, é esse aqui mesmo Galera, se agora não der certo Eu mudo meu nome Tá, 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 bejeiras Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vai Vai Não Não Por dois blocos Não pode ser Esse aqui não era slab Nem conta com um bloco Um e meio E o outro era uma escada Não conta Era um sexto Sei lá o quê Não sei Galera, eu acho que agora vai dar certo Vamos acionar essa TNT E eu acho que vai conseguir explodir Todas as TNTs aqui Vai explodir a casa inteira Não tem como Vai ter que explodir Vamos lá Boa Até agora tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem Conseguimos Nossa, filha Depois de 15 mil anos conseguimos Nossa, galera Conseguimos completar ainda o nível 5 Vamos pro nível 6 Aqui na dificuldade normal Que o desafio é No TNT Zone Como assim no TNT Zone? Ah Você pode colocar nessa área aqui, não é? Nessa área que tá pegando foguinho aqui, galera Não pode colocar TNTs Você pode ver, mas que a casa é inteira de cobostona Ou seja, é uma casa muito mais rígida Bom, moço O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui, ó Bom, a gente pode botar uns bloquinhos aqui Até ter uma teoria, ó Vamos fazer assim, ó Um funezinho Vai cair Não, vamos fazer assim, ó Coloca daí Eu coloco o TNT aqui, galera Aqui, ó Aqui Eu boto TNT aqui Boto TNT aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Botei todas as minhas TNTs, moço Você botou aí na lateral? Tô colocando aqui, ó Tô colocando aqui na lateral Aqui vai colocando aí Eu coloquei aqui no meio, galera Eu acho que vai causar um estrago aqui, hein Tem mais uma sobrando Que eu vou botar bem aqui, ó Bem onde eu boto ela Tô nos botões aqui Os negócios aqui em cima Deixa eu botar lá Acho que vai dar certo Pera que eu acho que não vai dar certo não, hein Ó, ó Eu tô confiante, Mike Eu tô confiante Você botou de um lado aí Cada lado uma TNT aí? Botei, 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 botei aqui Boto, alguns lados você botou até dois, né Enfim Botei dois Enfim, eu tenho muito ainda Tem três Aqui em cima você colocou? Eu coloco Olha lá em cima como que tá Mike, tem que pegar aquele bloco aqui Deixa eu pegar aqui Pronto Ó, isso aqui tá pra arrebentar, hein Ó, bota, ó Mike Alguma você não botou na paredinha ali no cantinho Tipo essa aqui, ó Eu acho que nem sei se foi eu ou você colocou Mas vamos colocar no buraquinho ali, galera Pra não cair Beleza Pronto Aqui, ó Outra que você não botou no buraquinho, ó Lembrando, galera Que esses blocos vermelhos que a gente bota de vidro Eles somem as a tentar explodir, tá Então eles É, deles não atrapalham É, eles não atrapalham Tipo, ah, botou um bloco ali PEC, Mike Por isso que não explodiu tudo Eles somem na hora Vamos ver, ó Pronto, então, Mike Posso acionar, posso acionar Esse é o lugar que a gente pode acionar Que é o ponto-chave Pode ver qual que é Posso acionar? Já até sei onde é Posso acionar Ah, opa Que susto Acionei, galera Vamos ver Eu acho que ele vai conseguir explodir isso Numa explosão só, hein, Mike Sei lá, hein Nossa Será? Nossa Foi por muito pouco Nossa, eu sabia que ele ia dar ruim Porque ele não tinha nenhum Não tinha nenhum TNT ali embaixo direito, né Nossa Mas é que tá Foi por... Nossa, foi muito pouco, hein Vamos de novo, vamos de novo A gente tá indo bem Vamos bem Vamos de novo Vamos consertar aqui Vamos lá, galera Acionar a TNT agora Eu acho que vai dar certo Vamos lá Acionei, Mike Deu certo Deu certo Na verdade, vai dar certo Vai dar certo Vai, explodiu tudo Boa Nossa, foi boa, galera Completamos então o nível 6, galera Vamos pro nível 7, Mike Vamos lá, então Vamos lá O último nível, galera Né, então não Vai tá o nível 10, galera A gente não vai pro nível 10, não Porque você pode ir pro nível 10 Você baixando o mapa e indo A gente vai deixar esse mistério aí De qual que é o nível 10 Qual que é a casa mais protegida Nossa, é essa aqui Achei uma casa mais protegida Isso aqui não é uma casa É uma fortaleza Essa casa realmente parece ser muito boa Bom, eu não sei porque a gente deveria explodir ela Deixa eu ver aqui Mas enfim Vamos ensinar Vamos dar uma lição pra ele de qualquer maneira Faz sentido, hein Mike, você botou aqui na zona de não TNT? Como que você conseguiu colocar? Não, a zona de TNT é aqui, ó Ah, é nesse ladinho ali, né? Hum, entendi Eu sou esperto Oi, eu tô ganhando TNT de graça ainda Tô ganhando TNT de graça ainda A minha tá indo pra você Ah, entendi, ok Beleza, então esse aqui é um lugar que não pode TNT Ok, só pra confirmar Eu acho que a gente tem que implodir essa casa Será que é implodir, né? Explodir de dentro pra fora Você acha mesmo? Então já que a gente tem muito TNT Vai ficar atacando TNT que nem um louco Nossa, eu tô até com medo disso aqui Ok, vamos ver se a teoria do Mike vai dar certo Enquanto isso, moço Já que você vai tentando implodir a casa Vou botar uma assinatura Ué, você tá copiando a minha ideia? Vou colocar aqui em cima Mas esse negócio de implodir a casa Não dá muito certo, não Você que acabou de dar ideia? Como que eu vou achar? Tem muito ainda Tem muito ainda Relaxa, relaxa Né, eu também tenho bastante Eu também tenho bastante A gente tem muito TNT O bom é isso, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Porque às vezes nem muito é só o suficiente Tem que ter estratégia Tem muita chave Tem que ser pouco, mas com sabedoria Quê? Essa frase fez nenhum sentido Não Fez muito bem, não Bom Olha aí, coloca um pouco aqui Pra amaciar a explosão Beleza Eu vou entrar dentro da casa de novo, galera Já que eu tenho 5 TNTs ainda disponíveis Ó, eu acho que Essa aqui tá me cheirando a possíveis sims Deixa eu quebrar isso aqui Que tem muito ainda aqui no mesmo lugar Beleza Colocar aqui Aqui Essa parte aqui não vai implodir Tá me dando um certo receio, hein? Tem que botar aqui no teto, né? Porque ali em cima Ali naquela hora não pode botar Minha última TNT tá aqui Mike, eu tô pronto Você tá pronto? Tô com medo dessa parte Que tem proteção Mas eu tô pronto aí, pai Que posso falar esse negócio? Vamos lá, então, galera Acionei aqui no meio Acionei no meio Acho que vai dar certo Vamos lá Acho que deu certo Acho que deu certeza De que dá, hein? Nossa Três blocos Quatro blocos Caraca Caramba, que difícil aqui Né, isso aqui é difícil Vamos pra luz negativa Vamos explodir então, galera Tô aqui em cima Eu vou explodir essa aqui Que é bem central Vamos dizer assim Vamos ver se vai funcionar, Mike Vamos lá Cruz os dedos, moço Vamos lá Torcer Conseguimos Nossa Boa, galera Completamos então o nível 7 Liberamos aí o nível 8, galera Infelizmente o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado desse mapa Onde a gente mostrou a Demolições TazerCraft Nossa empresa de demolição Vamos só mostrar como que seria a casa número 8 Rapaz, hein? Rapaz, que mansão, hein? Essa casa é bonita, hein? Né, uma mansão gigante, galera Que a gente vai ter que explodir também, hein? Bem da hora Enfim, galera Se quiserem fazer download do mapa Vai estar na descrição do vídeo O link pra vocês fazerem download Espero que tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem em favorito E se inscrevam no canal, né, moço? Isso mesmo, galera Bala um like E até mais Falou Tchau